O vereador, hoje entra um projeto aqui, o senhor fez uma cobrança muito pertinente quanto a vagas dessa contratação temporária para a Unidade Básica de Saúde do Entroncamento. Como é que vocês veem lá daquela região essa necessidade? Boa noite a todos, boa noite Alberto Júnior, boa noite região e comunidades da região de entroncamento. Bem Alberto Júnior, então o projeto aqui hoje, esse projeto para contratação sobre essa pandemia que está aí, a Covid-19 e 25 vagas de profissionais da saúde. E o mais que me chamou a atenção, porque para cada localidade foi uma, duas, três, quatro, cinco vagas, mas o que me chamou a atenção foi para a região de entroncamento não ter nenhuma vaga. E eu fui contra, fui contra isso aí e até deixei que se tinha algo, uma condição de a gente mandar uma pessoa, uma vaga para entroncamento. Só que disseram que não pode mais porque já é um projeto que veio do prefeito, mas eu vou entrar com uma indicação solicitando um profissional para a região para poder ajudar nessa pandemia da Covid-19 na região de entroncamento. E mais também, eu também fiz uma indicação, porque observando a nossa comunidade de entroncamento, como é uma comunidade muito grande, eu vi também que tinha necessidade de nós termos também um teste rápido para o entroncamento. Aí eu solicitei através de uma indicação para me conseguirem, para conseguir uma sala ali no OBS de Maria Lúcia Cavalcante, para esses testes rápidos. Por quê? Porque a nossa comunidade é muito grande. Às vezes as pessoas, para se deslocalizar de uma região tão longe como de Ponta Grossa, Monge Belo, até Itapecuru para fazer um teste, tem as suas dificuldades. E eu vendo a dificuldade deste povo, dessa região, eu fiz uma indicação para nós fazer o teste de Covid-19 aqui mesmo na OBS, do doutor Maria Lúcia Cavalcante. Vamos pedir a Deus que o prefeito também venha nos atender a esse pedido, respeitosamente a comunidade de entroncamento, e venha colocar um teste também para nós, para nós fazer os testes das pessoas aqui em entroncamento.